Oi, aqui pessoal, boa noite. Hoje aqui, ó, mais um dia de trabalho. Foi no sábado. Coisa pouco, não deu pra adquirir muito não, mas tá bom, né? Tem que agradecer a Deus um pouco e muito. Por enquanto tá pouco, mas a gente vai agradecendo a Deus. Aqui é uma sede de dois, de dez, de cinco, a moedinha. Um diazinho de trabalho, coisa pouco. Hoje a gente ganhou pouco. Quando a gente ganha muito, assim, a gente se alegra, né? Mas a gente também se alegra com pouco também. Tem uma excelente noite.